Música Qualquer pessoa pode submeter-se a um teste do polígrafo? Bom, em regra geral, qualquer pessoa que seja maior de idade, tenha um estado físico e mental estável, e se submeter de forma voluntária a um teste do polígrafo, pode realizar um teste do polígrafo, não há nenhum impedimento. No entanto, podem existir situações nas quais um teste do polígrafo não se possa realizar. Existem condições que façam que um teste do polígrafo seja inviável. Por exemplo, quando as pessoas a examinar, são pessoas que sofrem de um retraso mental severo, ou pessoas, as pessoas examinadas, que sofrem de um transtorno mental de tal forma que não lhe permite funcionar na sociedade. E também pessoas maiores de idade que legalmente não são aptas. Mas também pode existir casos no qual o técnico ou a empresa que está a realizar o serviço de teste do polígrafo não queira realizar o teste ou não possa realizar o teste. Casos como, por exemplo, o técnico conhece a pessoa examinada. Existe um vínculo emocional. O técnico depende economicamente do resultado do teste ou da pessoa examinada. Pode haver um conflito de interesse ou um vínculo econômico. Mas também pode haver escolhas pessoais por parte do técnico. Por exemplo, não quer analisar certos temas. Por exemplo, violação, abusos sexuais a menores. Não quer realizar esse tipo de teste. Pode ser que também seja uma razão pela qual o técnico não quer realizar esse teste. Em resumo, em 99% dos casos, o teste do polígrafo pode ser realizado. No entanto, podem haver situações que impedam que um teste seja feito. Por exemplo, razões de saúde, legais, ou éticas, ou morais. Ok? Espero que esta resposta tenha respondido à sua pergunta. No entanto, se tem alguma pergunta adicional ou que não vê respondida nos outros vídeos que a gente fez para responder às perguntas mais frequentes, pode-nos enviar um e-mail e a gente, com toda a certeza, responderemos à sua pergunta. Uma última mensagem. Se sempre deseja estar ao tanto de tudo o que está a acontecer com o polígrafo, e deseja saber as perguntas que a gente respondeu, os vídeos que a gente está a fazer com respeito a esta profissão, o que é que se trata, suscreva o canal. Suscreva o nosso canal e assim sempre será o primeiro a receber qualquer atualização de um vídeo que a gente faz, de uma pergunta que a gente responde, ou de tudo o que acontece com a nossa profissão. se inscreva o canal. e aí tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.